Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Galera, polícia abre inquérito contra a pastora por pregação. Carla Cordeiro deve ser ouvida pela Polícia Civil nesta quinta-feira, dia 5 do 8 de 2021. Uma pastora por nome Carla Cordeiro viralizou na internet após divulgação de uma administração em que ela critica os fiéis que defendem causas políticas, raciais e LGBTQIA+. Diante da repercussão negativa, a pastora de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, publicou uma nota de retratação no Instagram. Nela, a pastora afirma que foi infeliz na sua escolha de palavras durante a tal pregação e diz que não se considera uma pessoa preconceituosa e nem contra pessoas com orientações sexuais diferentes. A religiosa está sendo investigada pela Polícia Civil. Carla Cordeiro deve ser ouvida pela polícia nesta quinta-feira, dia 5 do 8 de 2021. É um absurdo. Pessoas cristãs levantando bandeiras políticas, bandeiras de pessoas pretas, bandeiras de LGBTQIA+, sei lá quanto símbolo tem isso aí. É uma vergonha, desculpa falar, mas chega de mentiras, eu não vou viver mais de mentiras. É uma vergonha. A nossa bandeira é Giovanni Si, é Jesus Cristo. Ele é a nossa bandeira. Para de querer ficar postando coisa de gente preta, de gay. Para! Poste a palavra de Deus que transforma vidas. Vira crente, se transforma, se converta. Shalom galera! Fique de olho no canal que logo logo a gente está voltando com mais notícias do mundo gospel, religioso e notícias de relevância para o momento. Deixe seu like no vídeo, compartilhe em suas redes sociais, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, pois sua participação é muito importante para o crescimento do nosso trabalho nesta plataforma. comente o vídeo, tchau tchau!